Mais um bom trabalho da Polícia Militar do Estado de Goiás. E eu vou conversar agora com o Tenente Rafael Barreira, Silvia, porque ele vai contar mais dessa ocorrência. Como você disse, quando se fecha um ponto de drogas é bom pra sociedade, porque, afinal, droga acaba com a família. Tenente, boa tarde pro senhor. Como que a polícia chegou até essa casa que servia como ponto de tráfico de drogas? Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos de casa. A equipe do tático batalhão, do quarto batalhão, ela recebeu uma denúncia anônima. Através dessa denúncia, a equipe deslocou até o local, onde foi recebido pela senhora Flaviane, que franqueou a entrada dos policiais. Dentro da residência foi encontrado aproximadamente um quilo de maconha, dentro de uma mangueira transparente com aproximadamente dois metros, seis pacotes de cigarro, uma balança de precisão, seiscentos e quarenta reais em dinheiro e um caderno de anotações do tráfico de drogas. A gente percebe que, geralmente, quando tem essas ações da polícia, a polícia sempre encontra, o Tenente, um caderno de anotações. É claro, fica bem claro o tráfico de drogas nesse momento, né? Isso, isso. Isso é uma característica do traficante. Esse caderno é utilizado pra fazer a contabilidade do tráfico de drogas. E o que a gente percebe é que essa casa fica num bairro nobre aqui de Anápolis, ou seja, pessoas da classe alta da cidade estavam comprando drogas nesse local? Tudo que leva a crer aí? Provavelmente, sim. E da região do entorno também, de Anápolis, né? A pessoa recebeu voz de prisão, autuada do tráfico de drogas, né? Ela foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Foi conduzida à central de flagrantes. Tenente, muita gente que está em casa pode até pensar o seguinte, a população fazendo a denúncia é essencial pro trabalho da polícia? Claro. Eu aproveito a oportunidade mais uma vez pra fazer um apelo. A polícia militar, ela precisa do povo pra ajudar o povo. Então, o cidadão que tiver conhecimento de um ponto de tráfico de drogas, de um ladrão que mora próximo à sua casa, ela precisa ajudar a polícia pra que a polícia ajude a sociedade. E o cidadão tem que entender isso. E o bom é que pode fazer a denúncia anônima, não precisa se identificar, né? Isso, isso. Restante, tudo a polícia toma conta? Pode deixar com a gente. Ok, muito obrigado pelas informações. Boa tarde, parabéns à polícia militar. Tá vendo? Só se eu ver mais uma casa do tráfico fechada, mais um excelente trabalho da polícia militar.